O câncer de mama é uma das doenças que mais mata mulheres no Brasil. Cerca de 11 mil óbitos por ano, mas o tumor tem cura se for diagnosticado cedo. Prevenção, esta é a palavra chave para diminuir as mortes causadas pelo câncer de mama. Hoje foi dia de falar sobre o assunto com mais de 100 mulheres que foram atendidas no hospital. O câncer de mama é o tumor que mais mata mulheres no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em 2011, somente aqui no Rio Grande do Sul, devem surgir 9 mil casos, mas alguns casos poderiam ser evitados se as mulheres realizassem com frequência exames preventivos, como a mamografia. E o toque, como fez esta dona de casa de 57 anos? Ela conta que perdeu duas irmãs vítimas de câncer. Por isso, faz o check-up constantemente. Se todo mundo tomasse consciência e fizesse, não teríamos tanta perda de pessoas tão jovens. Muitas vezes, se tem alguma alteração que a gente tenha grande suspeita, assim, no exame físico, pode-se partir direto, inclusive, para a punção, para a biópsia. A mamografia é importante, mas muitas vezes a biópsia é decisiva e é um passo que pode ser imediato também. Para o chefe do Serviço de Massologia do Hospital, o mutirão tem função educativa e assistencial. A diferença entre tratar um câncer de mama inicial e um câncer de mama avançado é a diferença entre a vida e a morte. É a diferença, às vezes, de um tratamento agressivo, forte, contra um tratamento minimamente invasivo. Esta aposentada passou pelo tratamento e, desde 2002, está curada. Hoje, faz parte de uma ONG que apoia emocionalmente mulheres diagnosticadas com a doença. A gente ajuda as pessoas a marcarem os exames, a marcar a cirurgia, acompanhamos na cirurgia. Muitas vezes, substituímos até um parente, que muitas vezes não tem. Tem cura, é só primeiro prevenir, se aparecer, procurar ajuda médica e fazer tudo o que o médico recomendar. O desembargador Armínio José Lima da Rosa, do Tribunal de Justiça do Estado, suspendeu a CPI da Saúde, que estava em andamento na Câmara da Capital. O pedido foi feito pelo vereador Neucir Tessaro, do PTB. Tessaro entrou na Justiça para contestar a assinatura da vereadora Neuza Canabarro no requerimento da investigação. O parlamentar aponta que um vereador precisa estar no exercício do mandato no momento em que o pedido de CPI é protocolado. Em dezembro do ano passado, quando a comissão foi solicitada, Neuza já havia voltado a suplência. No caso, o suplente, no tempo, no intertício, que ele estiver de vereador, ali ele pode protocolar qualquer ato naquele dia. Pós, não pode mais fazer nenhum requerimento, nenhum protocolo. Qualquer ato praticado pelos membros da CPI já não são mais válidos. Até o julgamento final da ação, todos os atos da CPI da Saúde estão suspensos, inclusive a visita à Polícia Federal e o depoimento do procurador do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino. O presidente da CPI promete recorrer para o vereador Pedro Ruas. A assinatura de Neuza é válida. Ele também apontou para a existência de uma possível manobra no governo para a implantação de uma outra CPI. Ouvi comentários de que o governo estaria agora elaborando um projeto de CPI, colhendo assinaturas já, para apresentar aqui um pedido em nome do governo. Seria uma CPI governamental, chapa branca. Eu quero dizer o seguinte, a quem está imaginando isso, né? A CPI continua existindo, a da corrupção na saúde. Ela apenas está suspensa. O Inter foi convidado a participar de um torneio na Alemanha. Entre os possíveis adversários, o Milan, o Barcelona e o Bayern de Munique. Os jogos ocorrem nos dias 26 e 27 de julho. Pelo menos três partidas do brasileiro serão remarcadas em função deste evento. A capital gaúcha reúne um dos mais belos centros históricos do Brasil. Ao completar 239 anos, a cidade convive em harmonia com a modernidade e a beleza de construções antigas. Desde 2001, um projeto de revitalização dos prédios está em andamento. Algumas obras já foram concluídas. Há quase uma década, o centro histórico da capital passa por uma revitalização. É o projeto Monumenta. Um programa de recuperação do patrimônio cultural urbano brasileiro, executado pelo Ministério da Cultura. Um investimento de pouco mais de 21 milhões de reais. 70% custeado pelo governo federal. Um dos principais objetivos do projeto é preservar a memória do centro histórico da capital. Várias obras estão sendo realizadas em prédios públicos e privados aqui na cidade. Algumas já foram concluídas, como a revitalização do interior da biblioteca pública do estado. Mas outras estão em pleno funcionamento, como é o caso da restauração da Igreja Nossa Senhora das Dores. As obras são realizadas em outros cinco monumentos públicos. Entre eles, o Palácio Piratini, o Cais do Porto e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Para este historiador, revitalizar prédios antigos é manter viva a memória dos acontecimentos históricos. Todo prédio é um suporte de informação para a população. Então a própria restauração, mostrando a história daquele prédio, como ele foi construído, é uma informação histórica importante para conhecer como é que foi a história da cidade. Para a população, as pessoas em geral, quando visitam um museu ou um prédio desse, elas têm a oportunidade de refletir só por que aquele prédio foi construído, por que ele ainda está ali. Por que ele tem de importante. O monumenta está em fase de finalização em Porto Alegre. As obras que ainda serão realizadas precisam começar até o final do ano. Melhorias necessárias para preservar a história da cidade. Outra principal obra do monumento é a revitalização da Praça da Alfândega e arredores, que vão ficar com a mesma aparência da década de 20. Não é data certa para a conclusão da obra, mas parte deve ser liberada até a próxima Feira do Livro, no fim de outubro. Cubra Notícias fica por aqui, nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri